e o canal de olino que tem usuários de todos os sistemas operacionais inclusive grande parte das pessoas que assiste os nossos vídeos utiliza Mac e Windows mas para você que usa Linux todo dia você ainda se lembra como foram as suas primeiras impressões com o tempo o mundo a tecnologia evoluiu muito e as distros Linux evoluíram junto existem diversas opções diversas interfaces diversas finalidades diferentes no vídeo de hoje nós vamos ter uma participação especial do meu amigo Rafael do canal Winchester ele não tem experiência com Linux e eu resolvi propor alguns desafios para ele e aí pessoal beleza para quem não conhece eu sou o Rafael Scamaro lá do canal Winchester um canal onde eu trago bastante dicas tutoriais e vídeos relacionados muito ao mundo Windows mexo muito Windows deixou Windows diariamente no dia a dia há anos mas com Linux eu tenho uma familiaridade praticamente nula tá bom acho que a única coisa que eu já usei Linux na minha vida foi na época lá na juventude assim onde eu formatava o computador de uns amigos assim para desmolçar aquela graninha realmente para ajudar só e às vezes surgia aquele computador que a galera esquecia sendo Windows não tinha acesso ao computador e precisava fazer backup dos arquivos eu usava aquele macete você botar um Linux por pendrive para você acessar o HD e fazer backup dos arquivos para depois conseguir formatar sem se preocupar muito com isso é o máximo de anos que eu já mexia na vida tá realmente botava ali fazia entrar na cadeia do cara salva os arquivos importantes para ele e já era vale lembrar que eu e o Rafa também fizemos um vídeo em conjunto lá para o canal dele falando sobre a nova atualização do WSL 2 que permite rodar aplicativos de Linux no Windows com o modo gráfico o link vai estar aqui na descrição para você conferir o trabalho dele por lá também mas antes de começarmos o nosso desafio um recado do nosso patrocinador roteador a delink recentemente nós fizemos um vídeo super bacana explicando para você como funciona o wi-fi 6 mostrando um roteador incrível da delink mas a empresa tem uma gama muito ampla de produtos e hoje eu vou te contar sobre o modelo DWR 920 V que é um roteador bem diferente porque ele aceita um chip sim desses que você usa em celular para rotear internet móvel isso pode ser usado em diversas situações diferentes onde você pode não ter acesso à sua rede normal podendo funcionar como um backup para você não ficar sem internet se você quiser comprar esse modelo qualquer outro modelo produto do site da delink com desconto basta usar o cupom de link YouTube 10 para ter 10 por cento de desconto em qualquer um dos produtos do site link aqui na descrição e deixa eu explicar para você como que vai funcionar a nossa brincadeira a ideia aqui é sugerir nove tarefas que o Rafa vai ter que fazer em uma distro Linux três tarefas consideradas básicas três de dificuldade intermediária ou média e três de de dificuldade avançada e ver como o usuário de Windows de décadas full-time se sairia ao mexer com uma distro Linux basicamente pela primeira vez quando nós estávamos conversando para fazer essa brincadeira eu mostrei para o Rafael três opções de sistemas baseados em Linux que eu achava que poderiam dar a ele uma experiência interessante e seriam fácil de usar Linux Mint Pop OS Zorion S pedi para ele dar uma olhada dos três escolher o que ele achasse mais legal e ele escolheu o Zorion S 16 beta nós temos um vídeo aqui no canal para você conhecer melhor essa versão do Zorion e apesar da distrutar num beta vai ser interessante para o nosso desafio mesmo assim ele fez a instalação do sistema numa máquina virtual que é uma forma muito bacana de testar novos sistemas e conhecer novas tecnologias sem colocar nenhum arquivo do seu PC em risco caso você não tenha muitas habilidades de formatação é uma excelente forma porém a gente acabou tendo um problema com a proporção da tela que não ficou 16 por 9 não se preocupe porque dá para ver tudo com bastante clareza mas eu preferi não pedir para ele gravar tudo de novo para que a gente pudesse ter as primeiras impressões legítimas do Rafael então olha só bom se for realmente igual Windows inclusive o Jan foi muito legal para mim que ele pegou uma distribuição muito parecida com Windows 10 com Windows 10X tá então você já dá uma certa familiaridade para mim tem um me reconheço aqui em algumas coisas tá então vamos tentar aqui botão direito trocar Break Round Break Round ok então posso escolher o Break Round aqui Wall Papers bem bonito inclusive ah já tem um já encontrei aqui um Wiresnap aqui ó parecido com o sistema do Windows legal então beleza acho que o primeiro desafio tá cumprido né tem um wallpaper mais escuro aqui eu adoro tema escuro beleza primeiro desafio passei é isso mesmo acho que é isso né vamos lá segundo desafio Style Spotify tá então a gente tem como eu sei que é muito parecido com o Windows tem aqui uma lojinha aqui ó Welcome to Software aqui é uma coisa que eu posso falar para vocês que quem acompanha o canal talvez não tenha isso mas eu como eu não uso muito o Linux eu sei que uma coisa que a galera pensa bastante sobre Linux é que realmente você consegue só só consegue entrar e instalar aplicativos através de linha de comando né eu sei que realmente dá mas uma coisa que eu descobri muito tempo depois de já estava muito consagrado que não era mais assim você tinha realmente forma de instalar aplicativos normais tá então eu vou tentar aqui cadê a busca a busca tá aqui Spotify ah ok mas esse é o aplicativo oficial do Spotify mesmo vamos ver aqui sim ó tá desenvolvedor Spotify beleza falou beleza então eu acho que o desafio tá cumprido né vamos lançar aqui só para a gente confirmar eu tô rodando em uma máquina virtual tá pessoal então desempenho realmente acaba sendo como bem comprometido beleza tá aqui Spotify posso logar aqui a interface dele para ser realmente a mesma então beleza segundo desafio e aí eu vou cria um arquivo no bloco de notas e salva na sua pasta documentos depois envia para a lixeira e esvazia a lixeira ok vamos lá vamos fechar aqui eu já vi que não tem lixeira de trabalho começamos a complicar um pouco as coisas aí por mais que na minha qualquer trabalho não use ela não aparece por opção minha não não aqui eu já tô sendo forçado a não ver lixeira tá então vamos lá preciso criar um arquivo no bloco de notas então os primeiros abrir um bloco de notas para a gente acenou te pede hum não existe notepads talvez notes vamos ver aqui LibreOffice serve vamos dar uma olhada aqui então ó começou o desafio hein galera agora realmente começou o desafio calendário calendário LibreOffice será que é o LibreOffice que ele quer que eu use ou realmente existe um bloco de notas que é um mais simples assim ah teste edit ah aqui meu nome é Rafael Chicamaro vamos salvar ele então na pasta documentos está aqui documentos salvar beleza eu acho que está salvo certo salvou com o nome aleatório vamos salvar com o nome certinho vai lá save as arquivo do desafio beleza vou fechar aqui agora files documentos tá aqui beleza vamos então deletar os dois arquivos botão direito delete cadê o botão deletar a mover para lixeira ok e onde está a lixeira aqui achei beleza mas vai fazer a lixeira tem como exibir aqui show desktop file show desktop ah ele não mostra aqui os na área de trabalho ou mostra é que ele mostra não não peraí fiquei curioso agora abriu o terminal para para nova pasta então teste aqui hum ele mostra ali temos aqui os na área de trabalho sim tem como colocar a lixeira né trabalho por mais que eu eu realmente eu não gosto da lixeira de trabalho a minha lixeira também deixa ela fixar aqui mas pensando no usuário mais tradicional de Windows acho que novamente eles procurarem a lixeira ali na área de trabalho né tem uma forma de colocar ele ali mas beleza então terceira etapa passei acredito sim né vamos lá desafios médios agora ativar o modo dark do sistema vamos lá esse eu considero e considero fácil até porque quando fui lá mudar o background eu já vi que tem umas opções aqui parecidas tá então eu vi que tem um wallpaper claro e o wallpaper escuro do mesmo wallpaper então provavelmente um corpo hum não display um night light talvez não ah tá então esse não é tão tão simples assim quanto eu imaginei não é mesmo vamos ver aqui então para o display resolution está travada network tá como tem o campo de pesquisa aqui dar hum pois é em e aí acessibilidade eu duvido que seja esse com as questão de contraste alto ativos padrões hora e tema sobre agora você me pegou querido jonathan eu lembro que se eu clicar aqui central de ações central de ações será que tem às vezes acaba tendo ali lá caso puxa um pouco para o android não e agora mandou o sistema a hum hum a a a a quase ó olha olha só confesso que isso eu não achei tão intuitivo assim comparado ao windows normalmente as coisas a o termo mais longe teve que em configurações aí teria por exemplo ou tela ou em cor antes eu fui em corpo opção e a coisa que teria a som de cor e sistema né mas aqui tô vendo a calibração de cor do monitor pelo jeito tá são pequenos macetes pequenas diferenças que a primeiro modo realmente acaba apanhando a descobrir mas depois você acaba achando mais fácil a tela das coisinhas aqui pá beleza eu gosto muito pelo contraste de preto e azul não sei se vocês perceberam eu gosto bastante de azul preto mas beleza então modo dark demorou essa em quanto tempo levei será fazer tadinho do jonathan pra cortar esse vídeo meu aí vai dar um sacrifício que isso imagina mano quase nada de trabalho na edição dá uma olhada só o próximo desafio é verificar se a atualização no sistema ok aqui eu iria também aqui em configurações aplicativos não tá bom tá aqui na hora que eu fui procurar as coisas no iniciar lá eu nem sei se é mesmo no iniciar o nome também eu vi que tinha aqui a ferramenta do sistema software update clicando se é atualizações do software há uma atualização disponível para este computador agora detalhes e atualizações ok ele atualiza tanto o sistema quanto os aplicativos aqui é bem legal mas eu acredito que é isso né eu não vou instalar a atualização para não consumir muito tempo desse vídeo mas ao que tudo parece que é só pegar selecionar tudo aqui tem como selecionar tudo não mas eu acho que é só deixar marcado é deixar marcado tudo aqui e clicar esse salário agora daqui pra frente não deve ter segredo nenhum e vamos lá é muito layout da área de trabalho a que tinha acabado fazer isso meio que foi o tabela aquela hora né a que ela tem que ser na marcha de tarefas que não tinha presença atenção naquela hora aparente beleza então só realmente mudar aqui ó ficando mais mobile temos que tinha feito aquela hora lá por tabela meio que sem querer então acho que acho que acabou sendo mais fácil por conta de eu saber fazer aquele outro lá então desafios médios cumpridos espero que sim espero que você ajude bem apanhei no modo do ar aqui nesse modo da que você quase me pegou cara mude o dns do sistema para 8.8.8.8.8 vamos ver eu vi que tem aqui o wiret com funções de conexão conexão mvps vamos curar aqui identificação dns aqui creio eu que seja esse aqui ah acho que tem tirado automático tá clicando beleza vamos ver se ele tá conectando alguma coisa vamos fazer um teste aqui geolinux beleza mesmo que o dns ele ele ainda está conectando então maravilha acho que é isso né porém a parte do desafio difícil cumprido eu acredito que seja isso mude o nome e a foto do seu usuário ok isso eu acredito que seja fácil também muito provavelmente você vai clicar aqui clicar no usuário e tá aqui winchester rafael shikamaru mudaram a foto vamos botar uma foto bacana aqui vou lá baixar a foto do meu canal mesmo coloquei dois ns mais aí consigo salvar essa imagem aqui vou lá salvar a imagem vou salvar ali em pictures para usar o máximo da beleza é isso que não foi tão difícil vai cara isso dá pra deixar no médio pelo menos ali configura os backups do sistema humm agora agora você me complicou no windows tem o sistema de backup deles lá mas o sistema de backups deles não é lá dos melhores eu tenho eu ensino o meu canal a fazer backup tanto o backup manual digamos assim quanto o backup automático via one drive que é o meu sistema pessoal de backup é via one drive então quem quiser dar uma olhada também mas aqui não sei se o linux provavelmente deve ter uma ferramenta de backup humm nativo eu poderia pesquisar aqui backup mas eu quero realmente ver se tem algo assim estampado na cara assim pá backup sabe o office utilitários backups pasta para salvar home chester vamos adicionar também minha pasta imagens tem a foto super bonitona lá e minha pasta documentos que apesar de não ter nenhum documento que eu salvei lá vou colocar aqui também beleza eu não sei se essas passas por padrão já vão estar incluídas aqui no home mas por garantia eu estou colocando aqui também tá ele não está me formando aqui se está ou não o que que é esse home esse home é aqui é provavelmente deve ser todas as pastas que estão aqui dentro né então provavelmente ele já está incluído realmente ligar ou desligar alguma coisa não estou conseguindo identificar o que ahm pastas é ignorar downloads de cheira ok onde vai salvar oh ele consegue salvar direto no go drive legal pastas ok programar backup todos os dias esse é backup now ah tem que instalar um pluginzinho aqui pra fazer vamos instalar esse plugin aqui você precisa dar acesso a ele beleza eu permito eu não vou fazer login aqui agora porque ele vai pedir autenticação pelo meu celular e aí ele vai parar a gravação eu não estou querendo fazer isso mas creio eu que seja só dar o acesso aqui e ele vai começar o backup e aí passado é isso mesmo tem alguma coisa além disso dessa tarde depois eu acredito que não mas enfim acho que a ferramenta realmente eu encontrei certo então é isso acho que cumpri todos os desafios yeah como é interessante ver alguém testando o Linux realmente pela primeira vez fazia muito tempo que eu não via algo assim e ainda que esses desafios entre aspas que a gente fez tenham sido mais uma brincadeira do que qualquer outra coisa é interessante identificar como se pode criar uma interface que seja intuitiva aonde que isso falha aonde que isso acerta psicologicamente falando eu até tenho a sensação de que quando o ambiente é semelhante demais a organização espacial que o Windows tem isso dá a impressão de facilitar a primeira vista mas na verdade pode causar estranheza porque é igual e você espera que se comporte de forma igual mas na verdade não é realmente igual e tudo que é diferente pelo menos nesses detalhes nos tira da nossa zona de conforto e é geralmente sentido como algo ruim é uma postura diferente do que acontece quando as pessoas usam o macOS pela primeira vez elas já entram esperando que vai ser diferente por conta disso talvez se sintam mais abertas essas novidades e comparem menos ainda que inconscientemente no caso do macOS ainda tem o fator dinheiro se você pagou caro por algo você vai querer usar e achar bom para justificar que você mesmo fez uma boa compra psicologia de novo outra coisa que claramente impacta as primeiras experiências é o hábito um caso curioso nessa demo mesmo é quando o Rafa ficou procurando pelo bloco de notas justamente digitando por bloco de notas no menu ou procurando por notepad que é o nome do app em inglês lá no Windows inclusive o nome do executável também dentro do Windows a gente acaba se prendendo ao nome não a função até porque o bloco de notas do Windows é tudo menos um bloco de notas na verdade você já parou para pensar nisso curioso né enquanto que ele é de verdade que é um editor de texto o mesmo nome que o usuário 1s usa no menu para essa aplicação não passa na cabeça das pessoas por conta desse hábito e você pode reparar outros elementos de hábito em outros momentos dessa nossa brincadeira aqui o Rafa chegou a chamar o menu de apps do sistema de menu iniciar sendo que nem no Windows desde Windows Vista eu acho ele é o menu iniciar ele é apenas o menu do sistema ele se chamava o menu iniciar por conta do Windows 95 98 Millennium XP sei lá que tinha escrito a palavra iniciar então ele era o menu iniciar mais uma prova do quanto o hábito tá ligado a nossa experiência sobre o problema da lixeira é bem simples nessa seção de configurações do sistema você pode adicionar e remover ícones na área de trabalho facilmente um clique para adicionar um clique para remover simples assim uma coisa que eu percebi também é que graças a algumas das primeiras tarefas terem feito o Rafa navegar pelas configurações do sistema algumas das tarefas das sessões intermediárias e avançadas aí acabaram se tornando mais óbvias porque ele já tinha passado por lá em algum momento já tinha uma ideia de onde as coisas estavam ao menos em parte adaptação leva tempo e dependendo da forma com que você aprende isso pode levar mais ou menos tempo o Rafa por exemplo aprendeu bem rápido até dá para se dizer acho que coisa de nenhuma hora que foi o tempo do material bruto que ele me enviou mais ou menos ele já tinha revirado o sistema todo ou quase isso e a falta de medo de quebrar o sistema ajuda no aprendizado na verdade então é isso aí cara cara foi um desafio bem legal bem interessante mesmo pode ser vamos testar quem sabe o teste a mais umas versões de linux aqui então jonathan muito obrigado pelo convite aí para o desafio foi bem interessante realmente e fica o convite aí galera que acompanha seu canal a dar uma passadinha lá no meu canal também tem umas dicas bem legais lá dá uma passadinha comenta se você veio aqui do canal para dar um salve para vocês lá deixar o coração marcado para vocês a gente pode conversar por lá também beleza eu gostaria de agradecer a participação do Rafael e claro convidar vocês a conhecerem o trabalho dele lá no canal dele eu acho que como ele é novato no nino que se mostrou disposto a testar mais sistemas então se vocês forem até lá e pedir para trazer conteúdo sobre isso no canal dele talvez ele atenda como talvez ele possa voltar aqui no futuro também se vocês acharem legal para a gente fazer mais uma brincadeira parecida com essa talvez com outras distros ou outros ambientes gráficos e se você curtiu lembra de deixar um like obrigado Adelink pelo apoio e até a próxima